Música Rejuvenescimento facial Quem não sonha em ter uma pele jovem, bonita, com vigor dos 20 anos? Hoje no Slim nós vamos falar e trazer algumas dicas especiais e ouvir a opinião de um especialista em dermatologia, especialmente aqui para o nosso programa. Para isso a gente tem a honra de receber o dermatologista doutor Vitor Martins, seja bem-vindo ao nosso programa. Quando a gente fala de envelhecimento, a partir de quando a gente começa a envelhecer, doutor? Bom, desde quando a gente nasce a gente já começa o processo de envelhecimento. Então é a partir da adolescência e a partir dos 20 anos de idade é quando a gente tem que começar a se preocupar mesmo com a questão do envelhecimento anatômico, da pele, mas os cuidados tem que ser desde o nascimento. Uma criança, ela se expõe ao sol, isso mais futuramente para a adolescência pode até de certa forma prejudicar a pele, né? Com certeza, essas pessoas que se expõem mais ao sol nessa época de adolescência, até essa faixa dos 20, 25 anos de idade, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver problemas de pele no futuro, tá? Porque a maior exposição solar acontece exatamente nesse período, né? Até os 20, 25 anos de idade. Quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter? Por exemplo, eu completo 20 anos, que cuidados eu devo ter no meu dia a dia? É na forma de como eu higienizo o rosto? É na forma como eu protejo o rosto? Quais são os principais cuidados? Os principais cuidados hoje, principalmente nós que moramos aqui em Teresina, né? Aqui no Piauí, que é uma região muito tropical, né? Onde a incidência de raios ultravioletas é muito grande. A gente tem que se preocupar principalmente com a proteção solar, tá? Fora a proteção solar, tem a questão da higiene, local, né? Da limpeza, dos cuidados que tem que ter com a pele. Mas em especial é a proteção solar. Aqui em Teresina, né? A gente indica que o fator de proteção solar mínimo a ser utilizado seja o fator 30, tá? Mas eu costumo prescrever para os meus pacientes um fator de no mínimo 50, né? Já que a gente está em Teresina, numa área que tem uma alta incidência de raios ultravioletas. Pessoas que têm peles mais claras ou pessoas que têm peles mais negras, isso também vai diferenciar na hora de buscar essa proteção? Porque às vezes a pessoa de uma pele mais negra, de certa forma, ela é mais abençoada. Isso é verdade ou é o mínimo? Exatamente. As pessoas de pele mais escuras, mais negras, elas têm uma proteção solar natural, né? Elas têm uma maior quantidade de melanina no corpo, que é o que exatamente protege dos efeitos dos raios ultravioletas. Mas isso não faz com que ele não tenha necessidade de usar o filtro solar, tá? Da mesma maneira, é muito importante que seja realizado o uso do filtro solar nesses pacientes. Pode ser um fator um pouco menor, mas é necessário o uso do filtro solar sempre. Doutor Vitor, hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que elas procuram. Ah, eu quero ter uma pele jovem, de repente completou os 40 anos, eu vou partir para um botox, a toxina botulínica. Ou, de certa forma, os preenchimentos. Hoje, quais são as grandes vantagens? Ou existem desvantagens? O que a gente pode abordar hoje com relação ao uso desses dois tipos de tratamento para quem busca rejuvenescer a pele? Bom, na realidade, existem vários tipos de... vários artifícios que a gente pode usar para auxiliar no rejuvenescimento, tá? Um deles é o botox, o outro é o preenchimento, que são procedimentos que são realizados comumente nos consultórios. Mas, além deles, existem os procedimentos também, procedimentos mais simples e outros procedimentos mais complexos, tá? O botox, hoje, é uma substância fantástica que é utilizada já há algum tempo. É uma das, praticamente, a mais utilizada, né? É, eu acho que hoje a mais utilizada é que provoca um resultado impactante, né, no paciente. As pessoas olham para você e, realmente, notam que você está mais jovem, né? Nem sempre as pessoas têm... conseguem perceber que você fez algum procedimento. Isso que é legal hoje em dia, é que sejam realizados procedimentos, que os colegas, que as pessoas que estão ao nosso redor não percebam que foi realizado, tá? Mas isso é muito importante. Hoje, o botox, que é a toxina botulínica, ele, além de ser usado para diminuir as rugas, melhorar essa aparência de envelhecimento da pele, Hoje, a gente está utilizando muito para prevenção, então, para prevenir o envelhecimento. A indicação para o início do uso do botox é a necessidade. Então, se o paciente estiver já começando até aquelas rugas, é... Começa a ficar temeroso, porque começam as primeiras linhas de expressão, já fica nervoso. Pronto, já começam aquelas primeiras linhas de expressão, você já tem que começar a fazer um botox preventivo, tá? Põe uma quantidade menor, tá? Só para evitar que forme aquela ruga, que comece a vincar a pele, tá? Porque antes de vincar a pele, é muito mais fácil a gente tratar. Muitas pessoas em Teresina fazem o uso de ácidos. Isso, de certa forma, para uma cidade com um clima como o nosso, o ácido, ele pode ser utilizado ou não? Olha, Ito, não só pode, como deve, tá? O ácido, hoje, existe um mito aí em relação ao ácido, tá? Mas o ácido é uma substância que, exatamente, que ela promove essa recuperação da pele, tá? Então, climas quentes, é exatamente, há uma indicação muito forte ao uso dos ácidos, tá? O que que acontece? A gente precisa ter um cuidado redobrado em relação à proteção solar. Mas em Teresina, mesmo na época do verão, na época mais chuvosa, é indicado o uso dos ácidos, contanto que seja feito um acompanhamento médico, claro, e que tenha a fotoproteção adequada, né? Quais são os equipamentos mais modernos que a dermatologia dispõe e o que que eles promovem de benefício na nossa pele? Bom, existem vários equipamentos que são lançados no mercado diariamente, né? Principalmente nessa área estética, uma área muito concorrida, né? Mas existem os equipamentos clássicos que têm a funcionalidade comprovada, né? Que nunca vão perder espaço ainda. Os mais tradicionais. São os mais tradicionais e que realmente funcionam, tá? Um deles, o exemplo, é o CO2. É um laser que provoca microfuros na pele e tem a capacidade de provocar um rejuvenescimento cutâneo muito grande. São feitas em sessões, doutor? São feitas algumas sessões. Precisa dar um intervalo um pouco maior, porque ele faz uma estimulação de colágeno na pele, então não são sessões mensais, por exemplo. Você tem que dar um intervalo maior, o paciente precisa ter um certo tempo de recuperação, né? Para poder voltar às atividades normais. Mas é um laser, hoje, que é considerado padrão ouro para rejuvenescimento. Existem outros equipamentos também, que são lançados recentemente no mercado, que ajudam a melhorar a textura da pele, a qualidade da pele. Hoje, as manchas, a gente consegue tratar as manchas que aparecem na pele, no corpo, também com esses equipamentos. Existe um laser novo chamado Spectra, que é um laser que a gente consegue melhorar muito a textura da pele, poros. Hoje existe uma doença muito comum, que é uma das doenças mais comuns dos pacientes que nos procuram no consultório, é o melasma. E o melasma, que são aquelas manchas que aparecem na gravidez, mas são principalmente provocadas pelo sol. Uma tecnologia que é capaz de melhorar o melasma, que é o laser chamado Spectra. Além disso, ele é utilizado para várias outras problemas de pele. Para a gente encerrar, o que não pode faltar na bolsa de uma pessoa que busca esses cuidados diários? Por exemplo, se um paciente vem para o consultório, ele não sai daqui sem quais itens desses? Bom, cada caso é um caso, mas no geral, nenhum paciente sai do meu consultório sem um bom protetor solar, sem um bom hidratante para a pele e sem um bom sabonete específico para aquele tipo de pele. As pessoas tendem a confundir muito pele oleosa com pele hidratada. A gente sabe que hoje não existe essa relação. Você pode ter uma pele muito oleosa, mas uma pele muito ressecada. E o ressecamento da pele é um dos grandes fatores pré-exponentes ao envelhecimento precoce. Doutor Vitor, muito obrigado pela participação no nosso programa, trazendo essas dicas especiais. E volte mais vezes para a gente contar mais novidades. Muito obrigado, estamos à disposição sempre. E para você que está em casa e ficaram essas super dicas de como você pode cuidar da sua pele, até mesmo buscar estratégias para conseguir amenizar os efeitos provocados pelo envelhecimento da nossa pele. Essa foi uma reportagem especial para você aqui no Slim.